Diretor-geral da Fundação de Esporte que acompanha a equipe do basquete nessa decisão da Supercopa do Brasil lá na cidade de Mojim. Como é que está a expectativa? Primeiro é um prazer estar acompanhando a equipe que demonstrou ter muita competência e capacidade já nessa primeira fase da competição na Copa Brasil, região sul. E a expectativa é boa. Falando com o Emerson, com os próprios atletas, o pessoal se preparou muito bem nessa reta final. E nós estamos partindo em direção a São Paulo e Mojim das Cruzes com o objetivo realmente da classificação. E a equipe comandada pelo técnico Emerson e toda a presidência da Amo Basquete, o Nelsinho, o Roque, o China, com certeza, vamos dizer assim, ajudará muito no desempenho e no resultado final. Boa viagem para vocês. Ale, obrigadão. Tadeu e contamos com a torcida de todos aí de Campo Morão com pensamento positivo.